A sacola é suja e torneio de papel espalhado por todo lugar Mas tem solução, tem solução Basta paliar, consciência, educação E jogando lixo no lugar correto Não é de qualquer forma, tem que ser do jeito certo Já chega a ver com vocês Tem outros gestos que não usam assim Os bichos pra outros, material Presta atenção Presta atenção de ensina Dessa hora a polícia me engana Garrafa Sacola Viver E até resto de alimentos Dá pra gente aproveitar Matinha Madeira Sacola E até resto de alimentos Dá pra gente aproveitar E até resto de alimentos